E galera, sim, chegou pra gente aqui já o evento dos tokens, rapaziada, e já fica esperto, mano, vamos coletar tudo, vou mostrar como que a gente vai coletar aqui, Copa América, como que vai funcionar tudo pra vocês, tá bom? Porém, olha só, antes de tudo eu quero falar pra vocês que eu deixei um link no comentário fixado agora pra vocês clicar agora, doidão, que é o seguinte, é pra vocês estarem, é claro, coletando o que? GIFT, códigos e muito mais, vou tentar deixar código novo pra vocês lá, já disponibilizado a partir de hoje, tá bom? Então vai lá coletar, doidão, tamo junto? E é nóis, rapaziada, agora o que eu vou pedir pra vocês é o seguinte, pessoal, olha só que bacana, quero que vocês já deixem o like no vídeo agora, se inscreve no canal e comenta no vídeo o seu ID, rapaziada, comenta o ID, Porque isso é parte de um dos primeiros desafios que tá aqui agora pra vocês, pra vocês ganharem muitas coisas, 200 chamantes pra cada um que fizer o desafio, fechou, rapaziada? Então, é nóis, primeiro desafio, já é esse aí, tá feito, é nóis, o segundo desafio, doidão, é você me seguir lá no meu Instagram, segue, e é claro, curte a minha última foto, não se esquece de mandar o seu ID no meu direct, fechou, doidão? Então, vamos lá, inclusive, tamo chegando a 20 mil seguidores lá, tamo junto, vamos correr pra lá, doidão, e agora, por último desafio, é claro, clicar no comentário fixado, porque é parte da parceria aqui do canal, e eu preciso que vocês cliquem pra poder dar essa ajuda, rapaziada, sim, exatamente, vocês clicando, dão uma ajuda, e é claro, o canal continua aqui postando vídeo todo dia notícia, e é claro, dando um presentão pra vocês, fechou, rapaziada? Então, é nóis, vamos lá pro vídeo aqui, notícia do dia, rapaziada, que é evento de login, desafio Copa América e troca da medalha, rapaziada, então, é isso aí, já deixa o like no vídeo aí, mano, pra falar, porque eu preciso falar sobre isso pra vocês, tá bom? Olha só, recompensa Copa América, lute pelo Brasil, rapaziada, é isso aí, mano, olha só que bacana, vamos lutar pelo Brasil agora, aqui na Copa América, rapaziada, e olha só, Quase, quase, quase foi, né? Enfim, cá estamos as recompensas da nossa Copa América, rapaziada, a caixa chama vermelha, caixa calças da sorte, tokens, tickets de diamantes, ou seja, 5 tickets, Teremos caixa pantera noturna, também teremos caixa cabelos aleatórios, e serão 10 caixas de cada, e também 10 tickets do arma, rapaziada, arma? Arma? Eu sou arma hoje, não é uma arma royale, rapaziada? Enfim, eles sempre botam assim, hoje foi diferente, né, doidão? E agora, aqui, hoje, né, rapaziada? Eles botaram muito mais coisa difícil pra gente, o que eu não vou reclamar, Porque, rapaziada, eu acho que quando tem mais desafio, a gente vai ficar mais centrado no jogo e tudo mais, os desafios do servidor Latam estavam meio idiotas, né, cara? Eu tenho certeza que sim, tá ligado? E, rapaziada, de cara, ó, top 10, duas vezes em qualquer modo, vamos também ter que fazer, finalize duas partidas no modo CS, E também, é claro, top 10, vezes em qualquer modo, também finalizar 5 partidas no modo CS, top 10 em qualquer modo, top, finalizar 10 partidas no modo CS também, E aí, aqui, nessa página, só aqui, a gente vai ganhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, beleza? E, se a gente fizer o login, a gente vai ganhar mais 5 aqui, fechou, rapaziada? Porém, ainda não é tudo, tenho certeza que amanhã já vai atualizar isso aqui, fechou, rapaziada? Então, lembrando que, pra completar os desafios, amanhã já vai alterar também, e caso você queira ler também aqui o que é os desafios, já vou deixar na tela aí, E, rapaziada, é isso aí, mano, vai aí, você também pode estar tendo essa chance agora de estar acompanhando aí os desafios, Completem eles, pelo amor de Deus, rapaziada, e hoje a gente já vai também fazer o coletar aqui, ó, a caixama vermelha, Vamos ter ela por 3 dias, é isso aí, rapaziada, 3 dias de caixama vermelha, já coletamos amanhã 5 medalhas de ouros, E, em seguida, mais algumas coisas. E, rapaziada, quero que vocês comentem também agora no vídeo qual que é a sua torcida pra essa Copa América, né, rapaziada? Comentem aí pra quem vocês estão torcendo, deixem o comentário, eu quero muito saber quem é que você torce. E, rapaziada, é o seguinte, desafio top pra vocês. Se inscreve no canal e vai lá me seguir no meu Instagram, porque eu vou soltar codiguinho pra vocês hoje ainda lá no meu Instagram. Hoje eu vou soltar que horas? Meio dia? Meio dia ou uma hora eu vou soltar codiguinho pra vocês. Acompanhe os stories sempre e é nóis, rapaziada. Lembrando que eu conto com a sua ajuda aí, é claro, pra divulgar o canal também. Beleza, rapaziada? Eu vou mandar alguns codiguinhos pra quem me segue e também vou mandar nos meus stories. Fechou, rapaziada? Eu sempre mando pra quem me segue lá e, é claro, me mando direct. E, é claro, mando no meu stories, porém é sempre um pouco menos, tá bom? Mas eu vou soltar nos stories, pode ficar tranquilo. Então, tamo junto? Então, rapaziada, é isso aí. Deixa eu ver como é que tá o meu passe aqui, rapaziada. Ah, falando em passe, vai ter passe de graça, caso você não saiba ainda, vai ter passe de graça aqui pro pessoal que acompanha. Fechou, rapaziada? Pro pessoal que acompanha, vai ter passe de graça. Aqui eu vou falar como é que a gente vai pegar o passe de graça nesse evento, ainda hoje, no vídeo que vai sair hoje de tarde. Vou falar pra vocês sobre isso, tá bom, rapaziada? Tamo junto, deixa o like no vídeo, se inscreve no canal e é nóis, rapaziada. Rapaziada, um grande abraço pra todo mundo, valeu, falou e eu fui. Tchau, tchau, um grande abraço e eu fui. É nóis, galera, tamo junto. É nóis, tchau, falou!